Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Eu há uns dias meti esta fotografia no Instagram e perguntei se vocês queriam ver um vídeo sobre os meus batons líquidos mate que agora são tipo uma mega tendência e estão por toda a parte. E vocês, surpreendentemente, disseram que sim que queriam. Eu não estava a esperar que vocês tivessem tanta adesão e que quisessem tanto este vídeo. E portanto, eu pensei, não, não, eu tenho que fazer este vídeo o mais depressa possível. E é esse então o vídeo que eu vos trago hoje. Eu não vos vou mostrar todos os batons mate que eu tenho, líquidos, pronto. Não vos vou mostrar todos os que tenho, porque senão este vídeo ficava muito grande. Mas a verdade é que eu não uso metade. Portanto, eu só uso estes que eu vos vou mostrar, que são os meus preferidos. E são os que eu acho que valem mesmo, mesmo, mesmo a pena. O primeiro que eu tenho para vos mostrar é este aqui da Jordana. E este é o mais baratinho de todos. Os que eu tenho aqui, eu acho que ele... Eu não quero dizer, não acho nada. Eu não sei quanto é que ele custa, mas eu acho que ele é o mais baratinho. E ele vem assim nesta embalagem pequenina. Ele parece imenso os da NYX. Com a embalagem da NYX, aqueles mais pequeninos que eu tenho. Mas não vou mostrar neste vídeo, porque eu não gostei assim tanto desses batons. Gostei de outros que eu já vos vou mostrar a seguir. E esta cor é super bonita. E de todos os batons que eu vos vou mostrar, este é o mais fácil de aplicar. É o que tem o aplicador mais preciso. Ele parece mesmo aquele aplicador de gloss. Portanto, ele dá-me imenso jeito para aplicar. É o que... É o que eu tenho também nos lábios, como é óbvio. A Jordana pode ser encontrada em várias lojas online. Eu vou vos deixar aqui em baixo o link da loja de onde eu mandei vir. Caso vocês tenham interesse. E pronto, ele é assim. Muito giro. Tem esta cor super giro. É tipo um rosinha queimado. E o nome dele é o 07 tiramisu. Só pelo nome dá vontade de ter, portanto. Este aqui é o meu tom preferido da Jordana. Por isso é que ele está neste vídeo. E em relação à duração dele... Ah... Ouviram? Ainda há pouco tempo falei disto, não se nem percebe. Ele não dura horrores, mas dura bastante bem nos lábios. Claro, se vocês comerem... Não é claro, porque há outros que duram, mas... Se vocês comerem, ele provavelmente não dura tanto tempo. Mas se estiverem assim... Quietinhas, capoquinha, ele dura bem. O segundo batom que eu tenho para vos mostrar é, então, o da NYX. Eu disse que não gostava muito da outra gama, mas desta eu gosto muito. Esta é a gama Lingerie. Eu acho que este é o nome da gama. E este é o tom 04 Ruffle Trim, Bordur à Bollon. Acho que é isto. E ele tem assim um tom nudo, acastanhado, muito, muito, muito bonito. Este é sem dúvida dos batons que eu uso mais desde que o tenho. E ele foi-me oferecido mesmo pela NYX. Portanto, muito obrigada à NYX, porque ele é ótimo. E estes sim, eu acho que valem muito a pena. Aqueles pequeninos, como vos disse, eu não sou grande fã, mas estes desta gama, eu adorei. E eles duram muito, muito, muito bem nos lábios. Os próximos batons que eu vos venho a falar são os tão conhecidos. Lá estão os Liquides Matte da Sephora. E estes são tipo bestsellers na Sephora, porque eles são mesmo muito, muito bons. Eu tenho duas cores. Tenho esta, que é a que eu estou a utilizar nos lábios. Que é o 01. Eu acho que ela não tem nome, é só 01. E tenho este rosa, assim, choque, que eu acho que não é bem para esta altura do ano. Mas também resolvi mostrar-vos, que é o 03. E eles são ótimos, ótimos, ótimos. Duram horror nos lábios. Aguentam com comida e tudo. O único defeito deles é que eles secam um bocadinho. Por serem tão de longa duração, eles tendem a secar um bocadinho o lábio. Portanto, quando os usarem, certifiquem-se que os vossos lábios estão bem hidratados. E, pronto, eu não vou falar muito deste cor-de-rosa, mas o vermelho é super, super bonito. Eu acho que é um tom maravilhoso mesmo. E gosto imenso. É assim, um vermelho perfeito, por exemplo, para uma festa, para uma saída à noite. Porque ele dura, ele vai durar a festa toda e vocês nem precisam se preocupar com ele. Portanto, é mesmo o meu batom vermelho, assim, de festa, to go. Porque ele é maravilhoso. É mesmo muito, muito, muito bom. E por último, mas não menos importante, eu venho falar-vos dos batons da Milani. Que se ouviram assim muito falar nestes últimos tempos. E eu tenho, dois, quatro, seis. Seis batons, que são da coleção Amor é Mate. E todos os tons são lindos, maravilhosos, espetaculares. Eu estou completamente apaixonada por eles. Eu estou a utilizar este aqui, que é sem dúvida o meu preferido. Mas todos os outros são igualmente lindos. Só que este é o meu preferido, por isso. É que eu estou a utilizar este, eu escolhi utilizar este mesmo por isso. E ele é o número 12 Loved. Ele é assim, este rosa queimado, nude, que é lindo. E este batom para mim, em conjunto com o da NYX, é o batom de todos os dias. E este, sinceramente, é o que eu mais utilizo. De todos os que eu tenho. Porque este batom para mim é a cor perfeita para mim, para o meu tipo de pele. Para euzinha. E eu adorava experimentar os outros batons aqui para vocês. Mas os meus lábios estão super secos neste momento. E eu tenho estado a tirar com a toalhita. Tenho estado a tirar os outros batons para meter. E então, pronto. Eu tenho um close-up dos outros batons. Para vocês verem as cores. Mas realmente os meus lábios já estão a latejar. E eu já não consigo. Estou com medo de fazer aqui qualquer coisa que não deva. Portanto, eu só decidi experimentar mais este. Que é o meu preferido. Que é a cor que eu mais aconselho. Porque é super gira. E vou também agora falar-vos um bocadinho dos outros todos. E como eu já disse, este é o número 12. Love-te. Decorem este nome. Porque se puderem comprar, comprem. Só puderem comprar, não comprem este. Porque este é lindo. E assim, não é dos nudes clarinhos. Tem aqui também estes dois que são lindos. Também são. A seguir, aqueles são os meus preferidos. Portanto, este é o mais clarinho de todos. É o 10, Adorable. E eu acho que ele é um dupe para um da Kylie Jenner. Mas eu não tenho a certeza. Mas eu acho que é este que é o dupe. E depois tem o 30, que é o Honey. Eles são os dois muito parecidos. Mas o Adorable é assim um tom mais clarinho. Se o nude mesmo clarinho, a puxar assim meio para o lilás. E este aqui, o número 30, o Honey, é assim um nudo um bocadinho mais escuro. E já puxa assim um bocado ao acastanhado. Portanto, eles são muito parecidos. Mas realmente, vocês podem ver. Acho que sim. E pronto, também são ambos muito, muito giros. E continuando, agora vou falar-vos deste aqui. Que é assim meio lilás. Mas também não fica tipo, bam, lilás. É assim um lilás bonito. Até para o dia a dia, é um lilás bonito. E este é o número 26, Fling. E o nome é super giro. Só não me dá vontade de comprar. E assim os batons mais de noite. Talvez assim mais de festa. Que eu não utilizo no dia a dia com tanta regularidade. A não ser que vá gravar um vídeo. Porque nos vídeos eu não me importo. Dar assim mais, bam. Que são estes dois aqui. Este é assim um avermelhado. Aliás, eu vou aproximar para melhor. Este é assim um avermelhado Bordeaux. E este também é assim avermelhado. Mas é a puxar para o castanho. Também é super giro e assim bem mais escurinho. Então, este aqui mais avermelhado. É o número 35, Attraction. E ele também, pronto, é mesmo o que o nome diz. É mesmo tipo, Attraction. Porque uma pessoa, quando vocês estão usando estes lábios, não consegue tirar os olhos dos lábios. Porque ele realmente é assim bem bonito. E é assim escuro. É tipo um batom Bordeaux assim escuro. Não é aquele Bordeaux ali meio disfarçado de cor de rosa. Não, ele é mesmo escuro. E este aqui mais acastanhado. É o 32 Emotion. E ele é assim mais acastanhado. Tem um fundo mais acastanhado. E fica assim bem escuro nos lábios. É um batom super trendy agora para este outono. Porque os castanhos estão assim mega em moda. Por isso eu acabo até por utilizar mais este do que este. Mas são os dois igualmente bonitos. São os dois mesmo lindos, lindos, lindos. E vocês vão ter a oportunidade de me ver a utilizar em vídeos a gravar. E pronto. Tenho mesmo pena não ter conseguido mostrar-lhes agora os batons nos lábios. Mas realmente os meus lábios já estão tipo a lechar. E estes batons da Milani duram muito, muito, muito nos lábios. São super confortáveis de utilizar. Não deixam aquela sensação de seco. Caso vocês comam muito durante o dia. Ele vai começar a desaparecer aqui. Nesta parte mais interior. O que é normal. Mas ele realmente dura... Se vocês tipo não tocassem assim muita comida. Ele dura a vez na boa o dia todo. E é super confortável. Eu acho que de todos este é o mais confortável. Estes da Jordana... Da Jordana não. Da Milani. São os mais confortáveis de utilizar nos lábios. E foi este o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-lhe aqui em baixo nos comentários quais estes batons foi o vosso preferido. E qual é que vocês têm mais cuidado de experimentar. Não se esqueçam que eu vou deixar aqui na caixa de descrição os links para os batons que eu conseguir. Eu sei que para os da Jordana e para os da Milani eu consigo arranjar links. Porque foi-me enviado para uma loja online. Portanto eu sei que consigo arranjar os links. Agora os outros não sei mas vou tentar. Por isso é uma questão de consultarem aqui a caixa de descrição. Então nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau.